E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou Edilson Santos e vou trazer para vocês desse vídeo pessoal um tema diferente. Esse vídeo é baseado em resposta que eu dou para o pessoal no Instagram. Muitos fazem a mesma pergunta para mim no Instagram. Eu resolvi trazer essa resposta em forma de vídeo para vocês aqui. O pessoal pergunta, Edilson, qual tipo de picape devo comprar? Edilson, eu moro em tal lugar, eu sou do campo, eu sou mais da cidade, qual picape dá certo para mim comprar? E eu vou lá e dou resposta para o pessoal. Então pessoal, eu perfilei aqui cada perfil de picape e ela seria interessante para um perfil de comprador. Ou seja, não que se seria uma regra pessoal. Não é uma regra as orientações que eu vou dar de cada picape para vocês aqui. Mas vai entendendo o vídeo no rolar do conteúdo do canal. O que vocês vão ver é que essa orientação que eu dou para vocês aqui faz muito sentido, viu? Inclusive as queixas de muitos aí nos comentários de vídeos afora aí, por YouTube afora, faz jus o que eu vou dizer para vocês aqui. Ou seja, responde a indagação que o pessoal às vezes pergunta, né? Ficam questionando a respeito de cada picape. Eu vou começar falando aqui do perfil fazendeiro, aquele que usa picape mais fora de estrada, né? Que quer usar uma picape 60% até 70% fora de estrada. Que corta 20, 30 quilômetros andando aí, mata dentro do nosso Brasil aí fora de estrada, encarando atoleiros, lamaçal, né? Terrenos arenosos, acidentados, enfim. Eu tenho uma picape excelente para isso. Temos outra picape também que é excelente para isso. Mas eu vou indicar duas aqui que é excepcional para você usar para esse fim. O perfil fazendeiro, né? Você que precisa de uma picape para usar 100% na fazenda. Você que gosta de um carro para usar fora de estrada. A Hilux é a primeira delas porque ela traz um custo-benefício e os acertos que eu vou falar para vocês aqui, pessoal, são exclusivamente para esse perfil. Ela tem uma suspensão, a caixa de câmbio e a motorização todas calibradas para você usar fora de estrada. Inclusive a rotação do motor é calibrado para você usar fora de estrada. Daí direto eu vejo o vídeo do pessoal falando, ah, mas a Hilux ronca muito na rodovia. Eu vou viajar com ela, ronca mais do que a outra que eu tinha. Ela ronca porque ela tem uma rotação do motor calibrada para ela sair de atoleiro, para dar mais torque e ajudar a picape a sair do atoleiro lá no Lamaçal, entendeu? Por isso que ela ronca um pouco mais. Ela tem esse torque um pouco mais agressivo na hora do atoleiro. Aí ela se sai melhor do que as outras que ronca menos em rodovia, né? É aí que tá. Então, já na rodovia você botar uma Hilux, você vai perceber que ela ronca mais. Você vai perceber que ela é um pouco mais barulhenta. Você vai perceber também que a suspensão dela é um pouco mais dura para a rodovia. Por isso você vai perceber essa diferença. Aí eu volto a dizer para vocês que eu respondo até as perguntas que o pessoal fala, ah, a Hilux é muito dura na rodovia. A Hilux não tem suspensão na rodovia. Porque ela é calibrada oficialmente para ser usada em fora de estrada. Então ela tem uma porcentagem de uso fora de estrada muito bom, galera. Aí você vai dizer para mim assim, Edilson, mas eu vou comprar só para me usar na cidade. Tem algum problema? Não tem. Só que você vai ter esses conflitos que a galera reclama direto aí, certo? Tem outra picape também que a gente indica interessantíssimas para você andar. Interessantíssima, né? Para você andar fora de estrada. Que é a L200 Triton. É uma excelente picape. A calibração dela é perfeita também. Tipo a Hilux, né? A suspensão, a caixa de câmbio e a motorização são calibrados, né? Ainda mais a versão de 2007 até 2016, né? Que é essa versão com motor 3.2. Ela é mais acertada ainda para o off-road. Já a nova ainda já tem um pouquinho, já foi mais calibrada para a rodovia. Por isso até que ela tem uma tração ali 50% ali para você andar em rodovia e em alta estrada. Ela tem tipo, é quatro opções, né? Então a L200 também é excelente. Ela não fica junto com a Hilux porque ela tem uma manutenção mais cara do que a Hilux. Não que ela seja mais ruim ou pior do que a Hilux. Devido a manutenção dela ser um pouco mais cara, eu não sei porquê que a L200... As duas são japonesas, né? Inclusive a L200 é fabricada no Brasil e a Hilux não é e tem a manutenção mais barata. Daí uma coisa que eu não tenho como explicar para vocês e dar a resposta disso aí. Agora vamos falar do outro perfil, pessoal. Que é bem interessante e que abrange bastante consumidores. Que é o perfil de uso misto. Você que precisa de uma pica para usar um pouco no campo e também na cidade. Existem várias picapes preparadas para esse fim. Elas foram calibradas exatamente para andar para esse fim, que é o que mais usa, né? É a picape mais vendida. Inclusive temos aí uma delas que é a mais vendida. Estou falando dela primeiro, que ela tem um custo-benefício também muito bom junto com a Hilux. Por isso que ela está em primeiro lugar, que é a S10. Vamos começar falando aqui da primeira opção, que é a S10. A S10 entrega um custo-benefício de manutenção melhor do que as outras que eu vou indicar também aqui. Por quê? Porque ela tem peças mais baratas, peças mais fáceis de encontrar e ela é bem mais vendida do que as outras. Por isso ela se torna mais popular no mercado de picape. A suspensão da S10, pessoal, ela é calibrada em meio termo ali, né? Para você andar fora de estrada também. Não que ela seja com uma suspensão rígida, mais robusta, igual a Hilux, para andar bastante em atoleiro. Mas ela tem uma suspensão macia também para você andar em rodovia. Então ela tem um uso misto para você andar em rodovia e fora de estrada. O torque da S10 é muito bom. A potência dessa caminhonete é excelente. Ela tem uma estabilidade para você viajar com ela muito bom. Então você vai fazer outra passagem com essa picape e não vai ter nenhum problema por falta de potência. Porque a picape é excelente. É uma picape acertadíssima para você usar em meio termo, né? Temos outra picape que vem em segundo plano também, para esse mesmo perfil, que é a Ranger. É uma excelente picape, pessoal. Ela tem um acerto muito bom, uma potência som bem parecida da S10, né? A diferença é que a manutenção da Ranger é um pouco mais cara do que a S10. Essa é a diferença. Não que a Ranger é melhor do que a S10 ou que a S10 é melhor do que a Ranger. Mas a manutenção da Ranger é mais cara do que a manutenção da S10. A terceira picape também que é excelente, que é um pouquinho mais dura do que as duas, mas ela é excelente também para a estrada, é a Nissan Frontier. É uma excelente picape, ela é boa. Tem uma suspensão muito robusta também para você usar fora de estrada e também em rodovia. É uma picape excelente para você usar em uso misto. Outra picape legal também. Agora, outro perfil interessante que o pessoal às vezes pergunta para mim e muitos usam a picape justamente para isso, pessoal, é aquele vendedor executivo, né? O executivo, o diretor que quer viajar de cidade em cidade, né? Carregando somente a mala ou às vezes uma bagagezinha que não quer usar picape nem uso misto, só em rodovia. Eu tenho uma picape, pessoal, que eu indico para vocês que é excelente para isso. Ela é um automóvel, ou seja, ela é um sedã praticamente esportivo, vou dizer assim para vocês, para você andar em rodovia. Ela tem uma suspensão bem interessante, calibrada para você andar em rodovia, que é a Maroc, que você até já sabe, né? A Maroc é a rainha da rodovia. Ela é bem interessante mesmo porque ela tem tração integral, só isso só acontece em carro de corrida, né? O carro esportivo, que é o Audi, também tem, né? Mercedes também tem, BMW também tem. É tração integral para você andar em rodovia, pessoal. Ela gruda na rodovia. Então, quando você vai fazer curva com a Maroc, ela gruda no chão. Você vai fazer curva de serra, ela gruda no chão. Devido a essa tração integral dela, que você pode andar em velocidades limitadas, né? Até onde o velocímetro dá. Então, por isso, ela é excelente, ela seria a rainha da rodovia, porque ela tem uma potência muito boa. Eu estou falando, lembrando que eu estou falando da Maroc V6, pessoal. A construção da Maroc V6 é diferente da 2.0 na motorização. Então, eu indicaria para vocês, pessoal, você que gosta de viajar, você que é empresário, você que gosta de curtir cidades aí, né? Fazendo transição aí de uma cidade para outra, levando melhorias para os seus clientes numa picape, que quer carregar alguma coisa na caçamba, que quer encher a caçamba viajando em rodovia, a Maroc é excelente. E também, além da tração integral, que ela é excelente, e o motorzão V6, que rende aí 270 com overbush, né? 272 CV com overbush, se eu não estou esquecido. Se eu tiver esquecido, corrija aí no comentário. Algum detalhe interessante que não é muito bom para essa picape é a manutenção, pessoal. A Volkswagen tem uma manutenção caríssima na Maroc, viu? Desde a 2.0, a manutenção da Maroc 2.0 e também a V6 também é caríssima. Ela é bem salgadinha a manutenção dela. A V6 já não vai te dar muito problema, igual a 2.0. Mas quando ela te dá, prepara o bolso, porque a manutenção dela não é baratinha, né? Então, fica a dica para você que quer comprar uma Maroc V6. Ela tem uma manutenção mais cara do que as outras. É bem cara mesmo. Comparado a Ranger, ainda é mais cara do que a Ranger ainda. No segmento, todos aqui que eu disse para vocês, ela que tem a manutenção mais cara. Então, é isso aí, pessoal. Eu apresentei para vocês o perfil de cada picape que seria interessante para a sua compra. Não que isso seria uma regra, tá? Você pode comprar qualquer uma das picapes dessas aqui. Eu já vi pessoal usando a Hyrux só em cidade. Muitos usam só em cidade. Inclusive, eu tenho bastante gente, vizinhos, que usa picape Hyrux só em cidade. Ela se torna mais dura do que as outras. Quando ele pega outra picape, ela vai ver que é diferente o comportamento da picape. Por quê? Ela é feita para fora de estrada. E a outra é mais preparada, calibrada. Ela é calibrada. A suspensão é calibrada para rodovia. Mais rodovia e mais fora de estrada. Então, usa o meio termo, né? A maioria delas, como eu disse para vocês. Então, é isso aí, minha gente. Quem gostou do meu trabalho, deixa aquele joinha legal para me ajudar. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento legal que você está aqui. Se inscreva, beleza? Dá essa forcinha para Edilson Santos. Você também que está passando por aqui e que não segue a gente no Instagram, aproveita. Temos aqui em cima o endereço do nosso Instagram. Vai lá, dá aquela forcinha para Edilson Santos. Siga o canal no Instagram, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a companhia de cada um de vocês. Se você beber, não dirija. Perca um minuto na sua vida. Mas não perca a sua vida em um minuto no trânsito. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a família de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau, tchau. Hasta luego. E tchau, obrigado. E tchau, tchau.